Bom, a realidade aumentada é uma relação que supostamente apresenta uma relação virtual entre aquele que joga ou se entretém e uma suposta realidade. Você utiliza câmera, você utiliza geolocalização e, teoricamente, você tem elementos nessa situação. Na verdade, a geolocalização é apenas o que? O cenário. É o cenário do que vai acontecer. Então, o jogo deposita os personagens nesse ambiente e você vai pelo ambiente captando. Um jogo como qualquer outro, pelo menos em relação ao Pokémon GO. É uma novidade porque ele não fica chato para as pessoas de ficarem sentadas num lugar só jogando. Então, você pode jogar na universidade, na sua casa, na rua, no campo de futebol, em vários lugares. Eu acho que esse é o grande barato da realidade aumentada ou da suposta realidade aumentada. É você poder colocar o mesmo jogo e poder distribuí-lo em vários aspectos geograficamente. Então, essa realidade aumentada, eu acho que ela é muito interessante. A tecnologia permite isso e vai fazer com que você una jogos, entretenimento e outras coisas mais, juntando justamente esse divertimento com o espaço geral, com o espaço público, entendeu? Para acabar com aquela realidade, dizendo o seguinte, o jogo é sempre concentrado dentro de uma sala, ele é sempre concentrado dentro de um ambiente fechado. Não, e agora ele é colocado em um ambiente aberto. Então, ou seja, eu acho que o grande barato é poder fazer essa correlação. O garoto joga a bolinha e pega o Pokémon. Então, a sensação de você estar pegando o Pikachu, na verdade, na rua, parece que você está... Pelo menos eu vejo as crianças fazendo isso e ela fica assim, muito feliz e muito excitada. E aí